salve salve galera seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal galera vou chamar mvn pra gente continuar gravando nosso vídeo de escape aí que graças a vocês estão subindo uma boa visualizações que espero que continuem gostando lá do nosso história também dos nossos shorts e salva um short ela aqui ó vamos gravar agora desafio do escape tentando mas ela sente com a skin não com a skin não com a skin não é escape o desafio no escape agora é ela vem mais pra frente aqui o desafio do escape entra na tela aí foi pequeno vem mais pra frente vai mais pra lá agora aí valendo agora valendo cem reais pra viver e pular carnaval tá cansado tá querendo sacanear gente tá querendo dificultar a brincadeira é um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez não vou tirar lá atrás perdi 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 um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onde eu tenho que ver deu também ninguém ganhou cem reais ninguém ganhou ninguém ganhou ninguém ganhou ninguém ganhou deixa o like galera nunca ganho sem conta a gente precisa jogar pra ganhar calo vou eu e e e e